Olá meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida estou aqui hoje com essa fonte para consertarmos é uma fonte diferente, aquele tipo de fonte geralmente usado por computadores da HP computadores Dell, geralmente costumam usar umas fontes com um formato diferente e essa fonte, veja bem que ela tem até aqui o selo 80 Plus é uma fonte real, não tem a chave seletora de tensão é toda automática vamos abrir essa fonte e tentar identificar os componentes responsáveis pelo defeito o defeito apresentado por essa fonte vou ligar para vocês verem ligando a tomada aqui vamos verificar a tensão de saída do standby primeiro passo, se temos standby não existe problema no circuito do standby do fio preto ao fio roxo nós temos 5 volts então essa fonte tem standby por que ela não funciona? vamos tentar armar essa fonte ligando aqui o fio verde no fio preto vejam bem meus amigos fio verde no fio preto ela dá uma tremidinha aqui na ventoinha veja bem e para olha só esse é o problema dessa fonte dá uma tremidinha na ventoinha e para então nós temos que abrir e ver o que está acontecendo com essa fonte aqui no o power on o fio verde nós temos 2.62 volts tem pessoas que ficam falando aí no canal não tem 5 volts aqui no fio verde muitas fontes costumam não dar exatamente 5 volts aqui no fio verde pouco mais de 2, 3 volts e mesmo assim ela ainda funciona então isso aqui não caracteriza ainda o defeito temos que abrir a fonte e verificar aqui fazer alguns testes para tentar identificar qual realmente é o defeito qual componente está com defeito nessa fonte vamos remover aqui os parafusos laterais esse é um modelo diferente então não se abre por cima como a gente está acostumado nas fontes genéricas vamos remover esses parafusos aqui quatro parafusos dois em cada uma das laterais da fonte e nós já podemos remover aqui essa chapa que acompanha junto aqui o cooler a ventoinha bom meus amigos essa fonte é uma fonte bem melhor de mexer pois ela não está tão compactada como costuma acontecer em todas essas fontes é uma fonte com PFC ativo né aqui está o indutor do PFC ativo aqui está o capacitor de filtro temos aqui os transistores chaveadores os diodos retificadores do trafo principal aqui nós temos os diodos retificadores uma fonte bem organizada aqui o trafo do stand-by né então uma fonte muito bem organizada esse circuito aqui provavelmente seja o circuito do stand-by do primário do stand-by e nós temos que remover a placa pois pode existir componentes do outro lado e eu acho que vai existir porque tem um componente que controla aqui o PFC ativo e ele pode estar do outro lado a ponte retificadora está conectada nesse alumínio esse dissipador vamos remover essa placa tem que verificar a placa fora do gabinete aqui ela tem componentes do outro lado também veja que eu fui remover aqui o parafuso ele caiu aqui no meio a gente tem que ficar esperto com isso porque se deixarmos um parafuso solto no meio aí dos componentes pode ser que cause algum problema aí temos que remover esses dois parafusos os dois parafusos de lado estão estrovando a remover aqui a placa aí como eu disse que haveria componentes do outro lado e não são poucos são muitos componentes esse tipo de fonte é um tipo de fonte bem um pouco mais complicado de fazer um diagnóstico pelo motivo da quantidade enorme de componentes componentes nas duas faces da placa então se fôssemos testar aqui todos os componentes são muitos componentes desconectar essa ventoinha a ventoinha vai ficar estrovando aqui a gente movimentar a fonte desconectar ela tirar ela fora aqui fica mais fácil da gente verificar aqui a fonte nós vamos fazer alguns testes aqui a fim de tirar da cabeça alguns possíveis problemas nós temos o PFC ativo que pode estar com problema mas como a gente tem no início aqui já o stand-by usando o raciocínio lógico a gente já sabe que ponte retificadora e os capacitores de filtro estão conduzindo mas quando o PFC ativo não está funcionando ele não consegue aumentar a tensão no capacitor e a fonte não vai armar vai acontecer um defeito parecido com esse não que esse seja esse defeito mas para testarmos o PFC ativo da fonte vejam bem o que nós vamos fazer meus amigos aqui nós temos os dois terminais do capacitor esse grande capacitor aqui está conectado nesses dois terminais nós vamos ligar essa fonte e testar a tensão que existe aqui nos terminais do capacitor existe uma tensão aí porque nós temos o stand-by na saída vamos ligar a energia na fonte muito cuidado meus amigos a hora de fazer testes com a fonte ligada na energia muito cuidado para você não levar choque porque aqui pode ter mais de 300 volts e também para você não fazer um curto vamos ter o máximo de cuidado aqui para não provocarmos acidentes coloca o multímetro aqui na escala de tensão contínua se o seu multímetro não é automático coloque aí em uma escala de alta tensão porque nós vamos testar aqui um local onde pode ter cerca de mais de 300 volts vamos testar aqui a tensão nesse capacitor 177 volts então meus amigos 177 volts é a tensão da rede elétrica que a minha rede aqui é de 110 volts é a tensão de 110 volts retificada retificada em um único capacitor aqui sem dobrador de tensão 174 vai dar aí de 160 volts até 180 vai ficar nessa média o valor com esse teste eu já sei que diodos retificadores ponte retificadora e os filtros estão funcionando mas eu não sei ainda se o PFC ativo está funcionando porque sem o PFC ativo se você remover ali o circuito do PFC ativo ainda vai existir essa tensão vamos acionar com a pinça aqui o fio verde no fio preto dessa fonte ao mesmo tempo que estamos testando aqui é um processo um pouco complicado que você tem que segurar aqui as ponteiras com uma mão apenas sem fazer curto olha só estou segurando as duas ponteiras do multímetro que vou usar a outra mão para acionar ali veja que está aqui veja no multímetro 173 volts vou conectar o fio verde no fio preto aqui e vamos ver o que vai acontecer olha aí meus amigos temos 323 volts no capacitor esses 323 volts no capacitor me mostra que o PFC ativo está funcionando então se temos mais de 300 volts aqui no capacitor após conectarmos aqui o fio verde no fio preto eu acabei de fazer o teste do PFC ativo ele está funcionando ele está respondendo nós temos mais de 300 volts aqui no capacitor então o PFC ativo está funcionando perfeitamente então qual é o defeito dessa fonte do PFC ativo para frente que a gente vai testar aqui com esse teste a gente acabou de eliminar possíveis defeitos na entrada aqui que tem o fusível os filtros M a ponte retificadora nem vou testar ela porque está perfeita esse grande indutor do PFC ativo o NTC também né o transistor chaveador aqui do PFC ativo o capacitor tudo isso aqui eu sei que está perfeito porque eu tenho mais de 300 volts nesse capacitor quando apenas quando eu estou armando a fonte aqui ó do fio verde ao fio preto porque essa fonte trabalha dessa forma então meus amigos daqui pra lá eu sei que está perfeito então eu vou testar transistor chaveadores né esse trafo e os outros componentes essa fonte ela tem muitos circuitos aqui que podem se danificar e não deixar que a fonte se arme então tudo isso são componentes que a gente tem que testar esse trafo e esse componente eu não vou testar porque é do stand-by e o stand-by está funcionando então o que temos pra testar agora com esse teste que a gente fez é desses dois transistores passando por aqui até aqui apenas isso veja bem meus amigos que apenas com o teste que eu fiz dois testes que a gente fizemos aqui o teste do stand-by que está funcionando e o teste do PFC nós eliminamos quase a metade da placa não vamos precisar testar tudo isso e do outro lado também meus amigos tudo isso aqui eu não preciso testar tudo isso aqui eu sei que está bom eu preciso testar aqui pra frente então vamos continuar aqui os nossos testes meus amigos o próximo passo aqui é a gente identificar como a fonte funciona pra que a gente possa testar porque existem essas duas placas em pé a gente ainda não sabe o que elas estão fazendo aqui né tem esse sensor mais sensores aqui precisamos identificar o funcionamento da fonte aqui pra gente saber o que pode estar acontecendo com ela olhando olhando por aqui a gente já vê que esses transistores são os chaveadores do trafo né já dá pra identificar isso tem aqui um indutor que está passando a energia de um ponto para o outro então a gente virando a fonte aqui a gente vai ter os pinos dos transistores nesse rumo os pinos do trafo desse indutor então a gente vai ter uma ideia do funcionamento aqui nós temos os diodos retificadores então meus amigos virando temos que virar a fonte pra ver onde é que as trilhas estão ligando temos um grande jumper aqui provavelmente seja o terra vamos virar essa placa pra gente tentar identificar aqui o funcionamento da fonte olha só meus amigos como eu estava dizendo nós temos aqui três pinos juntos e que mais três pinos juntos esses pinos são os transistores que estão chaveando o trafo aqui estão os dois terminais do trafo de entrada do primário aqui nós temos a saída do trafo aqui na saída do trafo a gente já pode identificar dois pinos bem grossos e um pino central então nós sabemos que essa fonte aqui só tem três terminais para o trafo e que um deles vai ser o terra e esse que é o terra já vejo que é esse aqui porque ele vem até aqui veja que tem dois pinos grossos aqui e dois aqui estão trazendo justamente aqui no fio preto então isso aqui é aquele jumper que tem do outro lado que está aqui dois arames bem grossos que estão trazendo o terra para os fios pretos e aí nós temos esses dois pinos que estão ligados nos retificadores que trazem até esse ponto e os dois retificadores trazem a tensão exatamente até esse ponto que tem um indutor traz até aqui né aqui está o grande indutor e traz até a saída qual saída dos 12 volts fio amarelo dos 12 volts essa fonte vai levar atenção para aquelas duas plaquinhas ali e aquelas duas plaquinhas que vão pegar os 12 volts e controlar soltando aqui os 3,3 nos fios laranja e os 5 volts nos fios vermelhos então já sabemos que essas duas plaquinhas pequenas aqui são os retificadores e os controladores dos 3,3 fio laranja e dos 5 volts então dessa forma a gente simplifica o circuito estudando ele vendo o que é responsável por o que aí a partir daí a gente começa a pesquisar o defeito e tentar entender o que está acontecendo com a fonte qual poderia ser o defeito dessa fonte né vocês viram a grande diferença aqui entre uma fonte genérica e uma fonte real a exemplo dessa aqui que testando a tensão diretamente no capacitor ele tem apenas 170 e poucos volts você pode achar que está com defeito no primário mas não apenas depois que você conecta o fio verde no fio preto é acionado o power on só apenas depois que é acionado o power on é que nós temos mais de 300 volts aqui então prestem bem atenção nesse detalhe quando você for consertar uma fonte real a fonte real que tem o PFC ativo ela pode trabalhar dessa forma existe algumas alguns modelos que já começam a trabalhar o PFC aqui proporcionando aqui mais de 300 volts mas a grande maioria funciona dessa forma você tem que acionar lá para depois testar aqui e o defeito nesse caso se existir um defeito aqui ele pode estar no circuito do power on que não está acionando lá e pode estar aqui no circuito chaveador também do PFC ativo mas e essa fonte qual o defeito dessa fonte bom meus amigos a gente ainda não testou as tensões né a tensão de 12 volts de 5 volts nós não testamos ainda essa fonte eu nem testei a princípio isso aqui porque eu queria mostrar para vocês todos esses detalhes os quais eu já mostrei aqui auxiliar vocês em alguns concertos vamos agora testar as tensões de saída dessa fonte vamos ligar aqui a energia e vamos verificar se existe tensão na saída né é claro que com a fonte desarmada aqui nós vamos ter apenas o stand by vou identificar aqui qual o pino que está saindo do stand by que vou testar aqui na placa mesmo esse é o pino do stand by vamos ver aqui o stand by 5 volts no stand by né vamos ver aqui os 5 volts fio vermelho nada fio amarelo nada fio laranja nada e fio amarelo nada tudo bem ainda não ligamos a fonte vamos ligar a fonte aqui do fio verde ao fio preto e vamos verificar novamente vamos ver aqui stand by não vamos verificar os 5 volts fios vermelhos 5 volts 3,3 fio laranja 3,3 12 volts fio amarelo 12.1 então as tensões estão normais mas se as tensões estão normais nessa fonte por que que a vento não liga né meus amigos por que é uma fonte automática meus amigos o sistema é automático se está tudo frio para que circular ar então a economia de energia que tem essas fontes uma grande economia de energia assim como o pfc ativo para que ele vai transformar dobrar a tensão aqui de 170 para mais de 300 volts se não tem consumo de energia não precisa de tanta energia assim então só no stand by ele deixa 170 volts só assim que você arma ele tem mais de 300 volts vocês viram e a saída aqui nós vamos fazer com que a ventoinha ligue agora vocês viram que as tensões estão todas legais e nós temos um circuito aqui um sensor de temperatura vou ligar a fonte novamente vou deixá-la ligada aqui nós sabemos que tem os 12 volts tem os 5 volts tem tudo aqui essa fonte está perfeita apenas a ventoinha que não liga né meus amigos aqui está a ventoinha dela vamos colocar a ventoinha aqui de um lado de forma que dê para vocês verem e vamos fazer essa ventoinha ligar vamos ter que trocar algum componente aqui para ela girar não não vamos ter que trocar componentes meus amigos vou ligar a minha estação de ar quente vou aquecer um pouquinho aqui o NTC e a ventoinha vai ligar vocês vão ver que não é um defeito na fonte olha só quando eu ligo aqui a fonte a ventoinha dá uma tremidinha e para parece ser um defeito as fontes genéricas seriam defeito aqui não é um defeito ou pode ser também né mas depois de analisar tudo você vê que a fonte está funcionando perfeitamente e que apenas nós não temos temperatura vamos soprar aqui um pouquinho de ar quente aqui ó o sensor e vocês já vão notar olha só que a ventoinha girou veja bem meus amigos a ventoinha não girava olha só girando em alta velocidade a ventoinha não girava simplesmente pelo motivo de que a temperatura já estava baixa agora que a temperatura subiu a ventoinha girou está caindo a rotação veja bem porque a temperatura está abaixando e vai parar novamente a ventoinha então essa fonte ela não tem nenhum defeito ela está funcionando perfeitamente a princípio e até o controle automático de temperatura está funcionando perfeitamente como vocês viram aí tem uma baixa tensão vindo na ventoinha ela está girando lentamente já vai parar assim que a temperatura chegar a um nível mais baixo um pouco então meus amigos essa é uma grande diferença tudo isso que eu mostrei aqui é uma grande diferença entre uma fonte ATX genérica e uma fonte real né as diferenças que tem são essas você prestar atenção aqui no PFC ativo você entender como fica a disposição aqui das saídas que às vezes algumas fontes tem como essa uma saída apenas de 12 volts e depois os controladores para 5 e 3 né você observando tudo isso entendendo tudo como funciona fica fácil para fazer o conserto então é isso aí meus amigos espero que tenham gostado de mais desse vídeo dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal amor à vida compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreva em nosso canal e até a próxima pessoal tchau